Olá, eu sou a Gabi e ouve a amiguinha aqui do outro lado do computador que vos fala Você e as suas opiniões não são uma grande estrela brilhante flutuando num imenso universo de escuridão e ignorância Na verdade se você e as suas opiniões fazerem ser uma estrela, seria uma estrela bem pequenininha Daquelas que a gente cola aqui assim, sabe, na maquiagem, no olho No máximo, estourando, querendo ser muito, muito, muito legal assim, a sua opinião seria tipo uma luz de iPhone As pessoas desaprenderam a dialogar, a conversar sobre opiniões, entendeu? Ter realmente um diálogo, uma conversa de duas vias, entendeu? Trocar experiências e daí, sabe, crescer mentalmente, psicologicamente, em todos os outros aspectos da vida Opiniões são só opiniões Se você conhece alguém que tem uma opinião diferente da sua, esta pessoa não virou imediatamente o seu inimigo Uau! Digamos que você goste de uma cantora hipotética, a Kate Swift E aí alguém disse que não gosta da Kate Swift Essa pessoa não acabou de dizer que você é um babaca e xingou a tua mãe Não foi isso que ela fez, ela só não gosta da mesma coisa que você E cada pessoa, ela tem uma cabecinha diferente As pessoas podem gostar de coisas que não são as coisas que você gosta Porque as coisas que você gosta não são as melhores coisas do mundo A razão do mundo E você não é o dono da verdade absoluta do universo Ó, Gabriela, você fala isso, mas eu aposto que você não vai gostar se alguém falar mal de Harry Potter Sabe o quanto eu me importo se alguém não gostar de Harry Potter? Eu vou continuar gostando de Harry Potter E possivelmente vou continuar gostando de você Porque você talvez ainda seja uma pessoa boa Apesar de você não gostar da mesma coisa que eu Uau! E você sabia que você pode sim mudar de opinião? Sei lá, as vezes aparece alguém que tem uma opinião diferente da sua E aí essa pessoa te apresenta argumentos Que são bons o suficiente pra você pensar Que talvez você não concorde mais com o jeito que você pensava antes Talvez a sua opinião tenha mudado E agora, o que fazer? Mude de opinião É, é só isso que acontece mesmo Nada vai acontecer, você pode mudar de opinião Quantas vezes você quiser Mudar de opinião, inclusive, é tipo se trocar antes de sair pra um lugar Você as vezes coloca uma roupa que você achava que ia ficar boa antes E agora você fala Nossa, eu não gosto disso, por que eu gostava disso aqui antes? Não fica bem em mim Acho que eu vou botar outra coisa Aí você coloca outra roupa Aí você fala assim Nossa, eu gostava disso aqui, né? Essa cor não fica bem em mim, não Eu não gosto mais, enjoei Daí você tira de novo, coloca outra roupa Que as vezes você nem gostava antes E você fala assim Nossa, essa roupa está muito bonita Eu gosto dessa roupa agora Eu vou sair com essa roupa Eu tô feliz com essa roupa Opinião não é ofensa pessoal E na maioria dos casos em que alguém tem uma opinião diferente de você É tipo um grande foda-se, sabe? Não seja aquela pessoa que fala Ai, não gosto de tal coisa Boa pessoa não é A não ser que você esteja zoando Você pode falar isso brincando Ou que a pessoa não gosta de cachorro Essa é a única opinião que de fato Não dá pra, não dá pra tolerar É aí que a gente encontra o limite das opiniões, entendeu? Você cruzou esse limite e disse que não gosta de cachorro Né? Tem um momento que chega Você já viu algum cachorro discutindo com alguém Porque não tem opinião igual a dele? Não Porque cachorros são melhores que nós Você não vê um cachorro batendo em ninguém Chama de petralha Não vê cachorro xingando de coxinha Você não vê essas coisas acontecerem, entendeu? Porque cachorros são muito melhores que a gente Cachorros entendem que existem várias pessoas com várias opiniões E que a gente deveria discutir sobre isso Entendeu? E crescer e aumentar a nossa cabecinha Entendeu? Porque eles são seres evoluídos É por causa disso O Black entende que se você não gostar do ossinho que ele gosta Tudo bem, vocês ainda podem ser amigos Ele ainda vai latir pra você quando você chegar e querer pular em você Ele vai continuar te amando Vamos apenas concordar em discordar E depois que você fizer isso Você vai aprender que Se a opinião do seu coleguinha é diferente da sua Na verdade pouco importa Sua vida vai continuar a mesma Foda-se o coleguinha Meio que dane-se mesmo E você também não precisa ter uma opinião sobre tudo Tem coisa que se explodir Ou se virar presidente do universo amanhã Não faz a menor diferença na nossa vida Que as vezes continuam se importando Você pode simplesmente só não achar nada Você não é obrigado a achar nada de nada Principalmente se for da vida dos outros Hum, se for da vida dos outros Então é quase que a nossa obrigação não achar nada O que você acha sobre as pessoas que andam por aí de moletom verde escuro Com sapatos laranjas e cantando música holandesa Sei lá Tipo, não acho nada Não achar nada é bom também As vezes é a melhor opção Principalmente se você não tem a menor ideia do que você tá falando É melhor não achar nada Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou Se inscrever no canal Caso você não seja inscrito ainda E eu vejo vocês no próximo vídeo Não é mesmo cachorro Não é mesmo cachorro Não é